A Atrio deseja estimular o movimento em prol da diversão e do bem-estar, e nada melhor do que combinar isso com estímulos à criatividade, coordenação motora e senso de direção para os pequenos. Fala, galera! Leo Rocha aqui e hoje a gente vai tirar algumas dúvidas do kart elétrico Fungo sensacional da Atrio. Então prepare-se antes de começar, faz aquele favorzão pra gente, já curte o vídeo e se inscreve aqui no nosso canal, belezinha? Pronto? Então solta a vinheta! Vocês aí que são pais e estão assistindo esse vídeo, ou podem ser tios e avós, na real todo mundo vai, né? Já pensaram em presentear uma criança da família de vocês com um kart elétrico? Certeza que o pequeno ou a pequena ficaria em puro êxtase, né não? Então, se eu ganhasse um desse na minha infância, não tenho a menor dúvida que ia ficar maluco de tanta felicidade. Papo sério. A Atrio deseja estimular o movimento em prol da diversão e do bem-estar, e nada melhor do que combinar isso com estímulos à criatividade, coordenação motora e senso de direção pros pequenos. Pensando nisso, o kart não poderia ficar de fora. Quando se fala de kart, a pergunta que mais fica na cabeça é qual será a velocidade máxima? Você também pensou, né? A velocidade máxima dessa máquina da Atrio é de até 16 km por hora, o que varia com o peso da criança e do terreno. Ele tem potência de 250 watts e a bateria tem uma autonomia de até 10 km, ou seja, dá pra dar um rolê com uma boa sensação de velocidade, mas também dentro de um limite seguro. E qual será o peso máximo suportado por esse kart? O FANGO oferece suporte para cargas totais de até 65 kg. Além disso, ele possui um guidão com regulagem de altura e distância. Nele é possível ajustar a distância do volante para fazer manobras com segurança. O kart elétrico FANGO possui rodas traseiras de 6,5 polegadas e rodas frontais de 8 polegadas. Mas será que o acelerador é na mão ou no pé? Eu fiquei com essa dúvida também. O acelerador é acionado no pé, mas também temos ali atrás um freio manual. Mas é importante lembrar que ele é indicado para usar em lugares planos, sempre com acompanhamento de um adulto responsável e com o uso de equipamentos de proteção, como um capacete. Segurança em primeiro lugar. Além de tudo isso, a Multi preparou uma promoção muito legal, hein? Na compra desse kart lindo da Atrio, você vai poder testar grátis por 30 dias o serviço de streaming MultiMais. E pra vocês entenderem melhor, o MultiMais é a plataforma de streaming com o melhor do entretenimento pra família inteira. São séries premiadas, filmes campeões de bilheteria, documentários incríveis e programação infantil. Tem também canais de TV abertos e fechados com esporte, jornalismo e novelas e você assiste onde e quando quiser, na Smart TV, no celular ou no computador. Muito massa, né? Não vai deixar passar. E por hoje é só pessoal, esse foi o Sem Dúvida aqui do canal MD Multi. Se você gostou desse produto, clica no link na descrição aqui embaixo e encontre esse e muitos outros produtos que vão facilitar muito o seu dia a dia. Também não esquece de seguir a Multi no Insta, no arroba MultiUnderLineBR e a Atrio no arroba AtrioSports. Dá aquela curtida no vídeo e se inscreva no canal também. Belezinha? Até a próxima!